A partir do dia 4 de janeiro estaremos juntos aqui na tela da TV Tribuna. Está de volta o Jogo Aberto Pernambuco, um dos mais tradicionais programas esportivos da televisão brasileira e agora está de cara nova, dinâmico, informativo, com muito debate e futebol pernambucano na veia. E o programa volta no horário que a galera pediu e nós atendemos. Jogo Aberto, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia. Jogo Aberto Pernambuco